Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Diante do dia a dia, eu me levanto de fato Agradeço ao bom senhor, que está sempre ao meu lado Agradeço a minha mãe, que sempre cuidou de mim E ao meu querido pai, que tá sempre trampando pra ganhar o gendim Ó, toma aí na correria, o que não pode é parar O futuro nos aguarda, bagulho é louco, o mundão vai girar Ó, aqui é malandro trajado com um preto de aço, caminha pra frente Ao meu lado eu sei quem estão, contra meu lado dez mil que irão Lá com os amigos que estarão, ao meu lado sempre ficarão E é por isso Que eu canto esse ebrão Que eu canto esse ebrão Ó, pela frente um amigo, pelas costas vira inimigo Falsidade é que não se cria Não vem força, simpatia Mantenha a distância de mim Não quero saber de falsidade Amigo que fala mal Amigo bom, amigo de verdade Aqui é malandro trajado com um preto de aço, caminha pra frente Ao meu lado eu sei quem estão, contra meu lado dez mil que irão Os poucos amigos que estarão, ao meu lado sempre ficarão Pela frente um amigo, pelas costas vira inimigo Falsidade é que não se cria Não vem força, simpatia Mantenha a distância de mim Não quero saber de falsidade Amigo que fala mal Amigo bom, amigo de verdade Aqui é malandro trajado com um preto de aço, caminha pra frente Ao meu lado eu sei quem estão, contra meu lado dez mil que irão Os poucos amigos que estarão, ao meu lado sempre ficarão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Os poucos amigos que estão, contra meu lado eu sei quem 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 está, 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 contra meu lado eu sei quem